Olá meus amigos, muito boa noite Aqui quem fala é o Desenig E logo mais estaremos iniciando uma speedrun de The Legend of Zelda Ocarina of Time Na categoria Glitchless N% Vocês viram, acho que foi quinta-feira, uma run do Lynx Jam Aqui nessa sexta maratona online Da categoria N% E ele completou a run em 26 minutos Com glitch E dessa vez eu vou também vencer o jogo N% Só que sem glitch Vamos ver quanto tempo a mais demora Spoiler, vai ser 3 horas e meia a mais Mais ou menos Mas a run é bem diferente do casual Tem alguns skips interessantes Não segue exatamente a ordem prevista A ordem pretendida Vamos dizer assim E espero que vocês gostem E é isso ai, vamos dar inicio Qual é o filename que vocês querem Algum filename especifico Gostou pela minha voz Obrigado, Michael Naruto, Juquinha Vamos lá, alguém pra desempatar aí Zelda Poxa, chá da lua Esse ai não dá, né É hora de morfar Esse nem cabe, mano Tá ficando doido Zelda, óbvio Sua mãe Porra E agora, como é que eu faço É... Bom, eu lembro que na run do Lynx já foi Zelda Se eu não me engano Vamos escolher um outro então Que tal... Vamos ver qual que eu achei melhorzinho ai É... Vocês tão ruim de nome, hein, mano Tá doido, rapaz Vamos trabalhar essa criatividade ai Linkin Park Slow Run Zoide Gato Sapão Ginazede É, aí seria bom Gado Zumbi Rapaz do céu Tá, vamos lá Vamos botar ai... É... Gado Gado Tá bom Três pessoas pediram gado Vai gado Então que eu não entendi daí por que Três pessoas pediram gado Gado ganhou Sinto muito Gado demais Tá É... Vamos então começar a contagem regressiva Então The Legend of Zelda Ocarina of Time Glitchless N% Em... Três Dois Um Valendo Muito bem Algumas palavras Algumas palavras iniciais Sobre o Glitchless N% Né... Então Glitchless N% É uma categoria Antiga Certo Que existe já Bastante tempo Depois que Vários Vários e vários Glitchs foram Sendo achados No jogo Glitchless surgiu Como uma maneira de Vamos dizer Tentar conservar O jogo Sem glitches Né... Uma speedrun sem glitches Logicamente Mas Ano passado Teve uma grande reviravolta Nessa história E obrigado pelos Goodlucks By the way É... Esse... Esse jogo aqui Pra quem não conhece Esse jogo tem Um número assim Insano de glitches E... Existem alguns glitches Que... Ou... Existem alguns truques Melhor dizendo Que não são Vamos dizer Tecnicamente Glitches Mas São tão absurdos Que É... O pessoal Costumava assim É... Não se conformar muito De não ser um glitch Né... Então São truques assim Muito bizarros É... E... Isso deu origem A duas categorias distintas Depois da... A comunidade votou Né... E deu origem A duas categorias distintas Uma é essa que eu vou jogar Glitchless N% Que é uma run Vamos dizer assim Mais pura Por assim dizer Não... Não admite nenhum truque Que seja assim Que... Nem que remotamente É... A gente acha que seja um glitch Certo? Já existe outra categoria Que é... Glitchless N% Unrestricted Que é outra categoria E... Essa sim Inclui esses truques Meio bizarros Certo? Que acabam salvando Acho que Mais de 20 minutos Né... Pela run inteira Então... É... Eu não vou estar fazendo Essa categoria Que inclui esses truques Bizarros Vou estar fazendo Uma categoria Mais pura Certo? Mais glitchless mesmo Vocês não vão poder Reclamar que tem glitch Tá bom? Já adianto Hello? Bom, A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui É coletar alguns Rupees Que são a moeda do jogo Porque eu preciso comprar um escudo Além disso, eu preciso pegar a espada Então eu preciso dar espada e escudo Pra poder ir pra primeira fase Que é Deku Tree Então, movimento mais otimizado possível aí Pra pegar a espada E alguns Rupees também pelo caminho, claro E aí E aí E aí Aqui eu consigo alcançar a parte de cima ali da ponte Se eu fizer um jump slash Bem... é frame perfect na verdade E me faz acessar a parte de cima ali da ponte E eu pego o Rupee de 5 E isso me faz ter 40 Rupees exatamente Que é precisamente o preço do escudo E agora eu tenho tudo o que eu preciso para entrar na primeira Dungeon Primeira fase Que é a espada e o escudo Eu aproveito para coletar um Deco Stick É verdade E agora eu vou começar a primeira Dungeon Deco Tree Já tem um Skip para fazer aqui Totalmente Glitchless Vocês vão ver na hora Na hora que eu fizer Mas antes eu vou ter que pegar uma Deco Nudge aqui Ela vai ser útil Bem útil na verdade As Deco Nudge são bem poderosas nesse jogo Mais do que a gente normalmente pensa Não quero correr o risco aqui De a escultura ali me pegar Ok Agora eu tenho um Skip para fazer É um pulo bem preciso Eu consigo acessar a parte de cima ali Ih, perfeito Muito bom Bem rápido Totalmente Glitchless É só um pulo bem preciso Muito bom Muito bom Excelente E já estamos no boss A famigerada Goma Que está presente aí Em muitos jogos da franquia É o primeiro boss desse jogo E aqui dá para matá-la em um ciclo Vamos ver se eu consigo Beleza Maravilha E essa foi a primeira Dungeon É, esse jogo é muito bonito De ser visto aí A speedrun dele E agora vamos para a primeira cutscene Depois da Dungeon É, tem a versão 3D Na Ocarina of Time 3D Nós temos aí um runner também Na comunidade Que corre Ocarina of Time 3D Que é o Romulo STX Vale a pena conferir Onde é o primeiro cheat Não tem cheat Tá Essa run É É totalmente sem Cheats Sem bugs Sem glitch Sem absolutamente nada Aqui é do começo ao fim Na raça Por isso que eu vou demorar aí Quase 4 horas Para quem realmente quer ver glitches Vocês podem dar uma olhada na live aí de quinta-feira Onde teve uma run De N% Do Link's Jam Aqui na sexta maratona online Depois também vale a pena Conferir a run Foi muito legal Na raça percent É isso aí mesmo Finalmente alguém que joga na raça Porque o pessoal aí Costuma Usar esses negócios Esses bugs Essas coisas Uma coisa meio Esquisita Aqui eu joguei na raça mesmo Brincadeira Eu também já fiz Várias categorias Com glitches É Incluindo 100% Que é lotado De glitches Quero ver em quanto tempo Você faz o templo da água É muito chato Aquela DG Bom É Espere para ver Tá Não demora tanto assim não Tá Claro que não é tão rápido Quanto usando glitches Logicamente Mas Não demora tanto não Tá Tá Não demora tanto não Diga Euged 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 Bom, agora meu destino É falar com a princesa Zelda Então eu preciso ir até o castelo Vocês vão notar que eu estou andando bastante para trás Backwalking Backwalking nesse jogo é muito rápido Se você tem que percorrer uma distância grande Vale a pena você virar meia volta e começar a correr de costas A velocidade é bastante boa Assim, na teoria, se você conseguisse ser frame perfect em tudo O jeito mais rápido de você se mover como Link criança É você dando side hops, que é o pulo de lado Só que eu sou um ser humano Não consigo ser frame perfect Então o que acontece é que eu uso bastante desse artifício aí De andar de costas Valeu pelo raid Cerelep marsupial Valeu, Guigão E aí, pessoal? Baldo Grande amigo Baldo Está por aí também Valeu pelo gel Cerelep marsupial Infelizmente eu não consigo, Guigão Até hoje eu não consegui Fuse bad man Muito bem Aqui nós temos a nossa querida Querida Amicíssima Caipora Gaibora E agora eu tenho que chegar Lá no castelo antes de anoitecer Porque senão O portão fecha, né? Além disso eu vou ter que pegar alguns Rupees O Rob Killas pergunta Andar de costas é mais rápido do que ir dando cambalhota? Porque às vezes sai em duas seguidas Sim, é mais rápido do que ir dando cambalhota Ir da cambalhota é lento Tá? É lento Se comparado ao backwalk E eu espero anoitecer Para entrar no mercado aqui Isso porque eu tenho que falar com a Malon Acho que é o nome dela, Malon E aquela Essa aí que está cantando Ops Bom Depois eu tenho que Eu tenho que É... Sair dessa área e entrar de novo Para a Malon aparecer aqui dentro Aqui nessa área, né? Porque eu tenho que conseguir dela Um ovo E eu tenho que fazer Chocar o ovo Para acordar O cara que está É... No meio do caminho Lá pra frente Aqui eu esqueci o nome dele Ops Ops Esperar amanhecer Para o ovo Chocar De qualquer jeito Então vamos com... Podemos ir com calma aqui Pequeno atalho ali Ops Pelo 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 Muito bem Agora vem uma parte bem chata do jogo Que são os guardas Passar pelos guardas Eu vou o mais safe possível aqui Mas mesmo assim pode dar problema Se vocês me pegarem é um tempo grande que eu perco Então vamos com atenção Aqui não preciso puxar até o fim Dá pra dar uma jump slash e alcançar do outro lado Achei que ele ia me pegar Opa Ô meu Deus do céu, tá vindo outro, tá vindo outro Ah tá, beleza, ele parou Beleza Foi bom Não foi tão ruim não E já chegamos na Zelda E aí a gente vai Falar com a Zelda de uma maneira bastante ameaçadora Vocês vão ver aí que Meio estranho aí a situação Veja aí A Zelda não está muito confortável ali Situação meio constrangedora pra Zelda ali Tá Deixar isso claro É, nós estamos na madrugada, né pessoal A gente tem esse A gente tem essa licença As crianças já deveriam estar dormindo essa hora O pessoal tem A cabeça meio suja aí, né Pensamento meio poluído aí É, a Zelda até se assusta ali, né Na hora que vê Uma coisa realmente constrangedora ali O link Mantém a coisa ali, né E realmente uma situação esquisita Eu tô caprichando, Guigo Pra Glitchless ficar realmente entretido Porque essa categoria é lotada de cutscene Tá, essa realmente é um ponto negativo da categoria Tem muita cutscene E a gente precisa sempre que possível Deixar as cutscenes mais interessantes Claro Bom, aí vocês podem ver que a situação já normalizou, né Normalmente A gente vive em sociedade, né A gente não pode fazer essas coisas Principalmente com uma princesa, né Pelo amor de Deus É, Serelepe É verdade, cara Tem muita cutscene nesse jogo Cutscenes bem longas E eu vou conseguir uma carta Uma letter Da princesa Zelda Essa carta vai ser bastante útil Pra dar acesso pra próxima fase, né Ó, ela Só que ela vai conseguir uma carta Ela vai conseguir isso E um garotão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então não é permitido, eu tenho que assistir as cutscenes. Em compensação, a gente assiste certas coisas em Glitchless que não tem nenhuma outra categoria, né? O que é interessante, acho que eu quis mostrar pra vocês aí a categoria. Por nada, Salsicha. Por que a nave vai embora? Por que o Link não é um Kokiri? O Link não é um Kokiri porque ele é um Hylian. Ele é essa espécie de raça humana aí, não é bem humano, né? Meio elfo, assim. A mãe do Link, até onde eu sei da história, alguém pode confirmar isso? Até onde eu sei, a mãe do Link deixou o Link para a Deku Tree cuidar. Porque na época tinha uma guerra, certo? Na época que o Link nasceu, tinha uma guerra em Hyrule. E pra deixar o filho dela em segurança, deixou com a Deku Tree. Porque o pai, infelizmente, faleceu na guerra, algum tempo antes. Então, ela, se sentindo ameaçada pela guerra, deixou o Link com a Deku Tree. Para que ele fosse cuidar por ela e também pelos outros Kokiri, né? A história desse jogo é interessante, né? Eu, quando eu era criança, não entendia bulufa de nada, né? Mas, é uma história interessante. Bom, agora eu tenho que ir para Goron City. A cidade dos Gorons. O Gorons são essas, são algumas criaturas aí. Essas criaturas aí, ó. São criaturas do bem, certo? Mas que estão sob o perigo aí do domínio de Ganondorf. E aí a gente tem que ajudar, né? A gente tem que se ajudar aí para derrotar a Ganondorf. É, Hyrule. É, vamos falar em bom português, né? Hyrule, pelo amor de Deus. Hyrule. O que é isso aí, né? Nós estamos na live em português aqui? Em português? Bom Esse fogo aqui vai ser útil para abrir uma passagem aqui Para quem não sabia É possível você ativar uma das bombas com o fogo Certo E mais uma vez Caipora Gaibora Para fazer a gente perder tempo Bom O objetivo agora é pegar a música da Saria É fácil matar aquele lobo ali É só esperar ele virar de costas Que você consegue matar ele direto Vou cast Tá de boa É isso mesmo Cerelepe marsupial É um padeiro Caipora Gaibora Segundo as más línguas É o Rauru Que alguns chamam carinhosamente de Bauru Mas acho que não se tem essa confirmação Até hoje Isso é um grande mistério do jogo E nós pegamos o Saria Song E aqui a gente faz um Pequeno A gente reseta o console Porque isso faz com que a gente volte para a casa do Link Isso é totalmente permitido Eu simplesmente resetei o console Não é nenhum glitch Voltamos ao gado E agora a gente tem que Ir Ao encontro Do Darunia Darunia é o rei dos Gorons E ele tem alguma coisa para dar para a gente Tem alguma coisa para dar para a gente Darunia é o rei dos Gorons E a gente tem uma das cenas mais Interessantes aí do jogo Uma cena inusitada de um rei dos Gorons Uma criatura aí tão robusta Tem uma manifestação aí Da dança típica dos Gorons E A cena realmente Formidável Notável Boa, Gigão O 20kg Pergunta Quantas horas por semana Tu joga Speedruns pessoalmente Cara, agora eu jogo menos assim Já joguei mais Por semana Sei lá Dá uma média aí de Uma hora por dia Essa é a média Mas eu pretendo aumentar esse número de horas aí Nos próximos meses Ok, eu ganho o Bracelete É o item que me permite Acessar a segunda fase do jogo Que é Dodongo's Cavern A caverna do Dodongo É uma das fases mais legais De Glitchless Porque eu não sei se vocês notaram Mas eu pulei Slingshot Eu não tenho o Stilling Eu simplesmente esquipei isso daí E na segunda fase aqui Tem um Tem várias partes E você tem que usar o Stilling Pra passar Mas Mas Tem um jeito Glitchless De você atravessar aquelas partes Vocês vão ver logo mais Uma dança complexa É verdade Qual é o seu melhor jogo falando nisso? É Zelda mesmo? Olha O Zelda Eu dediquei bastante sim Meu tempo a Zelda Mas eu acho que O melhor jogo que eu jogo É Superman 64 Me dediquei bastante ao game Então Como vocês viram ali Eu dei um Um Slash ali Com A madeira Esse jogo tem uma mecânica interessante Sempre que você usa alguma arma Alguma espada Ou O próprio Deco Stick O jogo meio que guarda O valor do ataque Dessas armas E Eu posso reproduzir Esse Esse valor do ataque Usando O A espadada Quando o Link Tá agachado O que eu vou fazer agora Esse ataque aqui Tá vendo que agora Eu dei um Jump Slash E matei direto O O O Lizalfo Isso porque o Deco Stick É uma arma muito poderosa Ao contrário do que se possa imaginar E a gente consegue matar muito rápido Os Os monstros Usando O Deco Stick Só que não usando o Deco Stick Diretamente A gente Pra não perder ele A gente Dá o Jump Slash Com ele Que é esse Pulo pra frente Esse ataque pra frente E E Depois usa Aquele ataque Agachado Porque ele consegue Reproduzir O valor do ataque Do Deco Stick Não sei se ficou claro Mas É um truque Chamado Power Crouch Stab Eu acho que vocês não entenderam Porra nenhuma Outra hora eu explico Isso não seria considerado Glitch? Não Não é considerado Glitch Porque Eu não sei se eu ferrei Tudo com isso Mas tudo bem É Eu ferrei Tudo com isso Não Tô fazendo Cagada Aqui Uma Cagada Atrás Da outra Eu tô fazendo Cagada Vamos fazer a coisa certa Ok Agora deve funcionar Não funcionou Ok Vamos fazer a stretch normal Então vai Rapaz do céu Que que é isso Perdido um tempão Tudo bem Deco Stick Infinito é considerado Glitch Sim É considerado Glitch Aqui tem um skip Interessante Não preciso empurrar As coisas Para usar a escada As deconantes Também tem esse poder De imobilizar Os morcegos Ali Voadores E aqui vem o primeiro skip Do slingshot Beleza Esquipei Normalmente Você teria que usar O sling Ali Para Se livrar Do fogo Toca vindo Meio baixo Isso não é muito bom Mas tudo bem Ok Coraçõezinhos Que é muito bom E aqui vem o segundo skip Um pouco mais complexo Dessa vez Mas mesmo assim Interessante Uh Foi por pouco Beleza E assim a gente Esquipa O Estilingue Desculpa aí De não olhar O chat Aqui Essa parte É meio difícil Isso mesmo Já olho as mensagens Já olho as mensagens Easy peasy Você Você só faz live de speedrun? Sim Só faz live de speedrun Raramente eu jogo Casualmente Na stream Ok Essa parte Tem que ter muito cuidado Porque Eu estou com Deco shield E se Se o Se esses Capirotinho Aqui de fogo Me Me encostarem Eu Queio o meu shield Mas está de boa Aqui eu também Tenho que ter muito cuidado Nessa sala É bem perigosa Porque tem dois Morcegos de fogo Aqui também Tem que ficar muito atento Uh Foi por muito pouco Isso Mas foi por muito pouco Beleza Eu não poderia deixar Ele encostar em mim De jeito nenhum Porque senão Eu perderei meu shield E aí seria uma desgraça Vocês perceberam Que eu dei o jump slash De novo ali Com o deck stick Isso foi porque Eu preciso de um ataque Poderoso agora Para Para esse boss Para matar ele rápido Tem como ficar preso Embaixo da boca Da estátua Cara eu nunca vi isso Velho Mas eu não duvido Que seja Impossível Esse jogo Tudo é possível Então Quando eu dei o ataque Com a espada ali Na verdade É como se eu estivesse Atacando com o deck stick E um dado interessante Sobre o deck stick É que ele tem O mesmo ataque Da master sword Por incrível que pareça E aqui vocês vão ver Que com apenas Dois hits Eu mato esse boss Então Muito útil Se eu perco o shield O que acontece Eu não consigo dar Esse ataque Que eu acabei de dar E isso dificulta Muito a minha vida Porque eu vou ter Só o ataque Da kokyu sword Que é muito baixo Então Acho que nenhum skip Depende do shield Não Mas Esse meu ataque Poderoso Ele depende Então Me atrasaria Bastante E aí Beto Valeu pelo GL E aqui Mais uma hora Que a gente vai Assistir uma K-Team Valeu Valeu Secato Pelo Good luck Agora que eu estou Vendo as mensagens É O deck stick É muito Muito útil Como Link Criança O chat Está animado Para 4 horas Da manhã Estou gostando De ver Bastante gente Pensei Que não ia ter Nenhuma Viva alma Muito bom Muito bom Sexta-feira Geralta Chegando Bêbado É Tinha esquecido Deste fato Speedrunner Não dorme É bem isso aí E aí Está A segunda Dungeon Como criança Completada E aí A gente tem Um momento Uma cutscene Meio perturbadora Eu sempre achei Meio perturbadora Essa cutscene Um pouco Cenas fortes Para uma criança Uns bichos Perseguindo Um negócio Meio esquisito Mas tudo bem É o que temos E agora A gente continua Nossa grande aventura Glitchless Totalmente Sem glitz E agora O nosso objetivo É ir para A terceira e última Dungeon Como criança Que é Diabo Que é a divindade Deidade Dos horas Muito bem Aqui eu vou Direto Da bomba Tudo bem Eu estou jogando Nintendo Wii No Virtual Console Porque Virtual Console Tem menos lag Então todo mundo Joga no Virtual Console Essa categoria Eu pessoalmente Gosto mais do Nintendo 64 Mas para essa categoria Eu estou jogando No Wii Para salvar um tempinho Maroto aí No lag Do jogo Porque o Nintendo 64 Tem muito lag Para vocês terem uma ideia Só de lag Esse console salva Acho que 10 minutos Se eu não me engano 10, 12 minutos Só de lag Então é bastante coisa E aí eu estou Usando uma galinha Meio inusitada aí Mas vai ser útil Lá para frente Para eu atravessar Por trás Da cachoeira Para não precisar Tocar a música Da Zelda Vocês vão ver Daqui a pouquinho Então normalmente Eu teria que tocar Uma música aqui A Zelda's Lullaby E a cachoeira Ia se abriria no meio Mas dá para atravessar A cachoeira Usando a galinha Certo O que tem em japonês O texto em japonês Desse jogo É muito Muito mais rápido Que o texto em inglês Então A gente usa o japonês Por isso O jogo Fora o idioma É exatamente idêntico A versão americana Mas a gente usa O japonês Por conta do idioma mesmo Que as caixas De texto São muito mais Ok Dois dive Tá bom Isso ali é totalmente RNG É aleatório O lugar que os groups Ficam Mas ele foi muito bom Os caras bem juntos Que me possibilitou Pegar mais de um Em uma única mergulhada Então Muito bom Único mergulho Melhor que sempre A gente faz esse minigame Para pegar A Silver Scale Que permite a gente Nadar mais fundo E ela é totalmente Necessária Porque eu preciso Pegar Oh caramba Conversei com ela Duas vezes Não é pra fazer isso Quero ir direto pra cá Para pegar A carta da Ruto Que é a filha Do rei Zora Tá de boa Peguei um tempinho só Mas não foi grandes coisas Não Tem que pegar uma Backup Nuts Isso aqui E agora Eu tenho Uma das cutscenes Mais gloriosas Do jogo Certo A gente tem aqui A gente vai Apreciar esse momento Que é quando a gente A gente apresenta A carta Para o rei Zora E aí Preparem-se Porque Vou até ficar em silêncio Para a gente apreciar Este momento Tão especial Do Zelda Ocarina of Time Vocês viram A cutscene Sensacional Dos Moips Bom Agora não tem Muito mais Que enrolar Vamos direto Para a terceira Dungeon Diabo Diabo's Belly Metade da Run É só cena É só nessa cena É verdade Tudo bem Aqui a gente É succionado Por essa belezinha Essa movimentação Não é considerada Um glitch Que movimentação Exatamente Andar de costas Não Não é considerada Um glitch Você consegue fazer isso Normalmente Sem problema nenhum E aqui não tem Estilingue De novo Então A gente usa uma bomba Para ativar Esse switch Aqui a gente encontra A famigerada Ruto Que é filha Do Rezora E ele está À procura dela E como ela é teimosa Ela foi Para dentro Do Diabo Diabo Qual é o seu Templo favorito? É... Meu templo favorito Para speedruns Ou casualmente? Isso é importante saber As respostas mudam Tem umas bolhas Para dar uns Uns dribles Uns gibris E essa dungeon Aqui é bem Vamos dizer Não tem nada De muito especial Nela Mas faz parte do jogo Então Temos que enfrentar Lá Aqui Numa situação muito rara Ele dropa uma bomba Mas é muito raro Mas é muito raro Acho que só consegui uma vez Mas mesmo assim A gente tenta Porque a gente tem que esperar O elevador descer mesmo Então Não custa nada Qual é a vantagem de andar de costas É um tipo de movimento Muito rápido Então se você tem que percorrer Uma distância grande É mais rápido você andar de costas Do que ir rolando E quando você está com alguma coisa Assim na mão Como eu estou agora Por exemplo Andar de costas É muito mais rápido Do que andar de frente Porque eu não posso rolar Enquanto eu estou com Alguma coisa Segurando alguma coisa E essa sala aqui É interessante Vamos ver se eu consigo Fazer esse stretch Para ser o mais rápido possível Ok Deu certo Nessa próxima sala Tem um Eu posso esquipar Uma cutscene De um jeito glitchless Se eu for rápido o suficiente Vamos ver se eu consigo Quando você detona aqui Essa coisa estranha Aparece um baú E se eu for rápido o suficiente Eu ia alcançar a porta antes É Não alcancei Mas tudo bem Isso aqui é 5 segundos Não é grande coisa Então eu tenho que visitar Algumas salas aqui Para liberar o espaço Para continuar a dungeon Então Não muito o que comentar Tem como zerar o Zelda Com o controle do Gamecube Eu estou usando o controle do Gamecube Agora Essa sala é um pouquinho complicada Eu não faço nenhuma besteira Aqui que é fácil fazer besteira Nessa sala É Falei Não sei porque o Boomerang não Tudo bem Tudo bem Nada demais Passo raspando ali Pelos bichos E aqui tem um skip Que eu acho bem interessante Um skip não É uma fight Que eu tenho como acelerar ela muito Não sei se vocês viram Mas eu dei um jump slash Lá atrás Com a Com o deck stick Então Estou com A força de uma Master Sword Na mão agora Embora não pareça Pelo horário Eu achei que era reprise Não Não Isso é ao vivo Tem uma stretch Bem legal Pra fight Aqui Eu sempre achei Essa Porque quando criança Eu demorava séculos Pra fazer essa fight E ela é muito simples Em speedrun Pronto Acabou a fight Ok Ok Aqui tem um truque Bem complicadinho Treinei bastante Mas vamos ver se sai Opa Saiu Legal Bacana Bom Deixa eu explicar O que aconteceu Normalmente você precisa De uma caixa Pra deixar aquele Switch Abaixado Mas dá pra Você alcançar A porta Logo antes Da Daquela teia Tomar conta Da porta E você não conseguir Entrar mais Então É frame perfect Totalmente glitchless Porque você simplesmente Rola e abre a porta Não tem nenhum glitch Envolvido E Naquela Antessala Ali do boss Dá pra acertar O switch Lá em cima Com o Boomerang Bem Bem mirado Essa fight aqui Ela é bem difícil Então vamos ver se eu consigo Me concentrar Vocês viram o poder Das deck nerds Aqui né Matei todos os bichinhos De uma vez Eu tenho que Rolar sempre Pra cima dela Pra levantar Mais rápido Né Então essa é a Strat Que a gente usa Pra speedrun Muito rápido Excelente fight Essa fight é bem difícil Então Estou feliz Que eu consegui Ela de boa Maravilha Maravilha E essa foi a última dungeon de criança Agora tá na hora de a gente Crescer, né? Criar responsabilidade E virar adulto, né? Porque a gente tem 5 dungeons pra Pra bater Como adulto Então temos que correr Não quero responsabilidade E aqui um save warp, né? Ou seja, eu salvo o jogo E o Link retorna pra casa Muito mais rápido Do que eu ir normalmente Até o castelo Que eu preciso até lá agora, né? Bom, como eu gastei Alguns Rupees que eu não deveria ter gastado Lá na... Fazendo aquele minigame de novo no Zora, né? Eu falei com ela sem querer duas vezes E eu perdi 20 Rupees com isso Então eu vou ter que pegar mais Rupees agora Na ponte De novo Mas antes nós temos uma cutscene aí Mais uma cutscenezinha pra assistir Então apreciem A magia do Nintendo 64 A magia desse jogo Deixa a coisa Realmente tomar conta de você aí Dessas cenas maravilhosas Hoje tomar uma aguinha Vamos nos hidratar sempre Boa Skype 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 É uma história aí Realmente Muito emocionante A Zelda jogou a Alcarina no No riachozinho ali E com isso quebrou o recorde de lançamento De peso Porque a distância que ela estava Estava imensa Beleza Gado Exatamente Exatamente Diógenes Sim, o objetivo do Ganon É ter a Triforce É verdade É ter a Triforce Aqui eu não posso esquecer de pegar mais 10 Rupees Porque eu preciso comprar um escudo aqui Preciso comprar o Hylian Shield Ou Hylian Shield Na lojinha custa 80 Não sei o nome dele Então Ok, não custa 80 eu acho Custa 70 porque eu tenho um desconto Especial de Speedrunner Bom, para quem já viu runs com glitches De Ocarina of Time É possível esquipar essa porta aí E você consegue virar adulto sem vencer absolutamente nenhuma dungeon como criança Uma curiosidade aí Para quem não sabia Mas Nós não estamos fazendo glitches Porque essa categoria é glitchless Então Só nos resta Vencer todas as dungeons É, eles conversam com telepatia, tem razão Qual o seu PB e World Record dessa categoria? Ah, então Então O World Record dessa categoria é 3 horas 40 minutos E 49 Segundos O meu PB é não existente, ele não existe Eu nunca fiz uma run inteira Com as cutscenes inteiras O que que eu fiz foi runs de De uma run hack Desse jogo Que tira todas as cutscenes Porque eu precisava treinar Não tinha muito tempo para treinar essa semana E Eu fiz runs dessa run hack aí É o mesmo É o mesmo jogo, né Só que Sem as cutscenes todas, né Curiosidade, se você tirar todas as cutscenes desse jogo Essa categoria fica 1 hora e 20 minutos mais rápida Uma curiosidade aí Enfim, com as cutscenes é a primeira vez que eu estou fazendo a run Sim, essa run vai ser PB querendo ou não Bora pegar o top 10 Vamos que vamos Eu não sei qual é o top 10 Não me lembro agora De cabeça assim Parabéns pelo PB, muito obrigado Isso Isso Better É isso mesmo É o nome da run hack Bauru É o link adulto agora É o link adulto agora ter uma responsabilidade um pouco maior de quando era criança. Aliás, eu acho que ele não tem exatamente 18 anos aí. Pelo que eu me lembro da história ele tem 17 aí. Então teoricamente ele ainda é adolescente. Posso ter enganado, mas eu acho que é isso. Ainda não vai preso. Ainda não comete crimes. 3 horas e 55. Bom, com essa run é possível pegar esse tempo aí. Vamos ver. Vai ser o desfecho, né? Tem muito chão pela frente ainda. Detalhe que ele vira adulto e passa a ter uma... Como é que chama? Oh, meu Deus. Escapou a palavra da minha cabeça. Na orelha ali, como é que chama? Caramba, a palavra sumiu da minha cabeça. O que as mulheres põem na... Na orelha, não? Esqueci o nome. É, mulheres e alguns homens também. Brinco, brinco, brinco. Meu Deus, sumiu a palavra da minha cabeça. O estranho é que o Link, como criança, não tinha um brinco. E ele passa a ter um brinco agora, então a pergunta que fica é como e quem colocou esse brinco nele? É, uma coisa meio estranha. Obrigado, pessoal. Ele virou rebelde. 17 anos, né? É. Bom. Vamos continuar a run, então. Próximo passo. Pegar o Hookshot. que se encontra no cemitério. É uma boa pergunta também, as kites. Realmente não tinha pensado nisso. Uma coisa muito mais grave, né? Do que o brinco. Como é que as roupas cresceram? Junto com o Link. Isso é realmente magia. O mundo mágico de Harry... Aprender. 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 Bom. Agora vocês podem chutar um número aí no chat. de 47 a 59. Vocês vão adivinhar o tempo que eu vou fazer essa race. Nem chuta em 47. Comece com 49. Vamos ver quem acerta no final, hein? Quem acertar não vai ganhar nada. Mas, mesmo assim, é legal participar. Então, participe. Eu estou exposto assim. Eu sou gib Hazana. Menos. Deixa a gente aprender e aprender algo aqui. Sim. Para, inserir. Vamos ver quem acertbenç FT. Vamos ver quem acertem. Tacakos. Vamos ver quem acertem. Podem preocupar para você matar os menores. Podem estar com gostos WA Deus. 49 Alguém chutou 49? Vamos ver aqui Uma pessoa O Tyrion Tyrion 2 Acertou muito bem Não ganhou absolutamente nada Mas acertou E o Kepler Codes Tentou roubar e enganar a gente Botando 49 depois da race Muito engraçado Muito engraçadinho E aqui eu pulo pra um lado Pulo pro outro Pra eu ser Transportado pro começo ali Da race E sair mais rápido Pra não precisar ir lá Pro moinho Num jogo casual O que a gente faria? A gente iria lá e aprenderia Song of Storms Nas músicas prediletas aí do pessoal Mas A gente não vai aprender a Song of Storms Não há necessidade Porque a gente não vai entrar No poço Como criança No bottom of the well Porque a gente não precisa da lens of truth Da lente da verdade Nesse jogo Não há menor necessidade Do item Pra gente vencer o jogo Então não há necessidade De ir Pro fundo do poço Ok Sniped Quando vale um sub eu não acerto E aí nós temos uma aula aí Da história do jogo Com Rob Quilas Muito obrigado Rob Quilas Por compartilhar o seu conhecimento Pois é Casual Bom Eu tô conversando com esse Goron Porque eu preciso Dessa túnica Ela me ajuda Mais tarde também Porque eu preciso liberar ali O acesso Bom Uma coisa importante Pra se falar é o seguinte A primeira dungeon Que a gente faria Normalmente Seria Forest Temple Tempo da Floresta Mas Surpresa A gente não vai fazer O Tempo da Floresta Primeiro Tá A gente vai pra outra dungeon Primeiro Mas antes de tudo A gente precisa pegar essa música Aqui Boleto of Fire Então É uma bela canção. Uma bela música. Uma bela canção. Uma bela canção. Muito bem, agora eu vou pegar magic, magia, ou aquela barra verde que permite usar alguns itens. Uma bela canção. Tu lembra qual a primeira música da série que tu aprendeu a tocar? Como assim, Asgard? Bom, a primeira música que a gente aprende é Zelda's Lullaby, né? Não sei se é isso que você perguntou, não tenho certeza. Nada melhor que live de speedrun às quatro e meia da manhã. Concordo. É, essa fada aí é uma coisa meio indecente. Vamos ser sinceros, vamos ser objetivos aí. Não é muito próprio para uma criança. Apesar disso eu não fiquei nem um pouco traumatizado. Eu joguei quando criança e não fiquei traumatizado por causa dessa fada. Claro, apesar dela ser muito indecente. Ah, entendi, Asgard. Ah, a primeira música que eu aprendi... Eu acho que foi... Vou tentar lembrar. Eu acho que foi a música de Kakariko, se não me engano. A música... Ah, eu acho que foi a música do... Da introdução do jogo lá, na... Quando aparece o Link cavalgando lá e tal. Porque ela faz bastante tempo. Acho que foi a primeira. Muito bem, agora a gente vai pegar um item muito importante para speedrun. Casualmente não é um item que a gente usa muito, pelo menos eu não usava quando era criança. Que é... Que é Farore's Wind. É... É especialmente importante para speedrun porque te permite... É... Voltar em certas áreas do jogo. Né? Dentro de dungeons, principalmente. E... E... E vai ser muito útil para o querido tempo da... Da água, né? Vai ser bastante útil em vários lugares, na verdade. Mas... Principal uso... Com certeza no tempo da água. É... É... A música de Grill do Valley também. É show de bola. Eu gosto bastante. É... 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 Tem alguns truques muito legais dentro da... Da... Caverna de Gelo Caverna de Gelo Rússs Ops Hmm... tem um Ta bom Não entendi nada do que aconteceu ali mas no fim deu certo O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Ok. E essa foi a Skavern. Gostaram? Totalmente glitchless. Eu acho impressionante. Esse lobo, se você atacar ele de costas, quando ele estiver de costas, você mata ele em um hit só. É uma coisa que eu não sabia. Então, explicando um pouco daquela parte que passou ali. Eu consigo... tem alguns buracos ali naquela sala. E normalmente eu teria que puxar aquele bloco, fazer um... tipo um puzzle, né? Com um bloco ali. Mas, na verdade, eu posso esquipar aquele bloco completamente usando uns pulos que você faz usando a mecânica do gelo, né? Então, como vocês viram, eu uso a mecânica do jogo de derrapar, vamos dizer assim. De fazer uns pulos desses buracos. E assim, alcançando as partes que eu preciso, né? Bom, agora sim a gente vai pra verdadeira dungeon. Primeira fase, realmente. Que vai ser o Fire Temple. Não vai ser o Forest Temple. Por que a gente vai pro Fire Temple? Porque a gente tem essa música, né? Que me deixa na frente do Fire Temple. E no Forest Temple eu não tenho a música, né? Do Minueto da Floresta. Então, eu não tenho muita escolha. E aqui não precisa do Arco e Flecha, que é um item que você consegue lá em... Lá no Templo da Floresta, né? Não há necessidade do Arco aqui pra vencer essa fase, então... Sim, o recorde mundial dessa categoria é 3 horas, 40 minutos e 49 segundos. Pelo DNB. E alguns números que eu não me lembro. Um jogador de Glitchless. Um jogador de Glitchless. Pois é. Um jogador de Glitchless. E ativado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, essa é a parte legalzinha, se eu conseguir fazer. Tem um ciclo aqui dessas plataformas. É, deu certo. Outro banque. Pessoal, 4h50 da manhã tá animado aí. Realmente não é uma stream para menores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, aqui tem um pequeno skip. Glitchless, claro. Nessa sala aqui. Aqui tem um bloco para empurrar e tal. É uma coisa meio chata, então a gente vai esquipar. Claro, um pulo preciso para avaliar. Não, fiz besteira. Beleza, deu certo. Aqui é uma coisa meio chata, eu vou pegar essas chaves, eu tenho que tomar um cuidado para não falar com os Gorons ali. Porque senão, porque senão é um tempo que eu gasto, porque senão é um tempo que eu gasto desnecessariamente. E é bem fácil conversar com eles ali, e eu não quero conversar com eles. Eu sou antissocial. É, de boxe os Gorons imensos, é verdade. Pessoal apagando aí, não é legal, cara. Eu estou fazendo uma speedrun. Respeita o runner. Brincadeira, eu entendo que essa categoria talvez dê um pouquinho de sono. Compreensível. E aqui tem uma coisa interessante. Eu deixo a bomba, e ao mesmo tempo eu uso o Farrow's Wind. E eu caio lá embaixo, enquanto eu uso o Farrow's Wind. Economizo um tempinho. Que bom, Mestre Wonka, que você está gostando. E é por isso que eu usei o Farrow's Wind ali, ao invés de subir tudo de novo. Eu só usei o Farrow's Wind. E é por isso que eu usei o Farrow's Wind. E é por isso que eu uso o Farrow's Wind. E é por isso que eu uso o Farrow's Wind. Boa. Eu quero repor as minhas bombas. Que bombas são importantes. E é por isso que eu uso o Farrow's Wind. Ok, a intenção é ficar com vida mais baixa mesmo, porque daqui a pouco eu vou morrer propositalmente. Ok, vamos lá. E a gente fez uma strat meio suicida ali. Ok, vou pegar essa chave e vou fazer um chamado Death Warp. Vou morrer propositalmente para eu ir para o começo da dungeon. Essa sala aqui é bem legal se eu conseguir fazer ela certinho. Vamos ver se eu consigo. Nice, consegui. Para quem não sabia, dá para você bater aqui que ele cai. Esse negócio preto cai do bicho. Eu não sabia disso quando eu era criança, então... Foi uma grande surpresa quando eu descobri. Por que está em chinês? Não é em chinês, é japonês. E ele está em japonês porque a escrita em japonês é muito mais rápida que a escrita em inglês. E economiza muito tempo no final das contas. Porque você consegue escrever mais coisas em japonês com menos caracteres. Então, isso acelera muito os diálogos do jogo. O que é bom, né? Claro. Mas a versão americana e a versão japonesa são exatamente idênticas, fora o idioma. Ok, esse pulo é meio esquisito. Eu não gosto muito dele. Às vezes ele falha sem qualquer razão. Ai, agora foi. Então, se vocês perceberam, eu dei um jump slash ali com o martelo. Com a marreta. E... Esse jump slash aí com a marreta, ele faz com que ele guarde as propriedades da marreta, vamos dizer assim, do martelo. E pra vencer esse boss aqui, você necessariamente precisa do hammer, né? Do martelo. Então, eu não vou mais usar o martelo na fight. Eu só vou usar a espada. Porque agora a espada tem as propriedades do martelo, vamos dizer assim. Vocês vão ver logo. E também o seguinte, tem uma hitbox do Volvadia logo abaixo daquele foguinho ali, que eu tô deixando a bomba. Não é um glitch, porque eu simplesmente tô jogando uma bomba no chão. Não tô fazendo mais nada. E eu consigo matar o Volvadia muito rápido, assim. É... Me utilizando daquela hitbox tendo embaixo do... Da terra, né? Aquela hitbox, ela existe pelo seguinte. É... Existem, na verdade, dois Volvadias nessa fight aqui. Quando ele tá debaixo da terra, ele continua tendo hitbox. E você consegue acessar essa hitbox através da bomba. Né? E, claro, ele tem outra hitbox quando ele tá fora da terra, né? Claro. Então, eu me utilizo desse Volvadia de dentro da terra pra atacar ele através da bomba. Por que o Link não está queimando na lava? É porque eu estou usando a Goron Tunic. Que é essa túnica vermelha. Então, ele toma hit, mas... Ele demora muito mais pra tomar um hit com a Goron Tunic. 1.080? Não, não tem 1.080 nessa categoria. E aí, uma aparição impressionante. Do Darunia. Essa barriguite é sexy. É um rei aí que representa toda a comunidade Goron, né? Personagem importante no jogo. Nós estamos mais ou menos na metade da run. Bom, agora sim a gente vai pra Forest Temple. É um tempo bastante interessante. É um tempo bastante interessante. Esse acesso ao Lost Woods aqui é muito útil pra speedrun. E aqui tem um pulo. Dá pra fazer um pulo preciso por cima desse carinha aqui. Pronto. Não é um glitch porque simplesmente é um pulo. É um pulo por cima do carinha. Não tem nada de glitch. Não reclamem que é glitch. Porque não é. E aqui tem uma maneira de esquipar todo esse labirinto aqui. Muito legal. Oh, meu Deus do céu. Tá. Beleza. Tudo bem. O quê? Não tá indo por quê? Esse negócio era pra ser fácil. Eu não sei o que tá acontecendo, velho. Era mais rápido eu ter ido pelo... Pelo labirinto. Ok, agora foi. Alguns dívidos. Alguns dívidos. Cápsulas do Dragon Ball. Excelente hipótese. Realmente... Uma pergunta que eu não sei responder. Excei. Que Okay. Hãi. Um belo minuto. Gado. E agora estamos em Forest Temple. O pessoal costuma gostar da música do Forest Temple. É um tempo legal, eu gosto do Forest Temple, sempre gostei. Qual é o templo predileto aí de vocês? Spirit Temple, boa. Boa. Water, no capa. Eu também gosto do Water Temple. Uma opinião meio impopular. Mas é verdadeira. Não é o da água, definitivamente. Do fantasma. Shadow Temple? Ok, aqui tem um puzzle pra resolver desses blocos aí. Só que tem um skip interessante aqui. Um pouquinho mais pra frente. Mas nessa sala. Deku Tree? Caramba. Nunca tinha visto alguém falar que era Deku Tree. É, pode ser os de criança também. Eu gosto de Dodongos, Kevin. Mas acho que o pior de todos é Jabo Jabo, né? Putz. Quem é que gosta de Jabo Jabo? Mas acho que o pior de todos é Jabo Jabo, né? Putz. Quem é que gosta de Jabo Jabo? Tem esse acesso mais facilitado ali. O símbolo dessa pedra parece a Majora's Mask. É, realmente. É verdade. Nunca tinha notado. Aqui tem um pool interessante. Uh, nice. O que? Ele é bem preciso, bem preciso mesmo. Glitchless é interessante porque, apesar de não ter nenhum glitch, às vezes tem uns skips assim que deixa a gente embasbacado. Oh meu deus do céu, como é difícil mirar. Tá, vamos chegar um pouquinho mais perto, tô tendo dificuldades técnicas aqui pra mirar. O Virtual Console do VC é muito mais difícil de mirar do que o Nintendo 64. Então às vezes só vão ver me sofrendo aí na hora de mirar. Mas é porque é realmente difícil mirar nesse console. E aí, usando o Power of the Wind, agora sim eu vou continuar aqui a Dungeon. Como normalmente se faria, escalando a sala. Assim. Tudo bem. Sim cette carta. Qu꾸 là? Tengba qu Fascinatica, Whilver. Ficou, dáelle eutertou dizer, legamentos 17% orou duro que vem sources 10,002 am hora 2,0027,00 victims, Caramba, câmera estranha Ok, agora vem uma série de fights Com os Stalfos Muito bom, excelente fight Bom, para quem não entendeu por que eu pulei aqui embaixo Os Stalfos ali no andar de cima não aparecem enquanto eu não vencer esses daqui Então, o que eu fiz? Eu usei Firehors Wind Porque a Firehors Wind vai me levar ali para cima de novo Sem precisar escalar tudo de novo Então estou aqui E agora sim, eu mato os Stalfos daqui de cima Excelente fight Não poderia ter sido melhor Muito rápido Quem é que está aqui? Quem é que está aqui? Quem é que está aqui? Bebe Eu vou fazer isso Não vou fazer isto Não vou pagar E agora é que está aqui A verdade é que está aqui Ok Nice, muito bom, muito bom Esse fantasma tem alguns frames de vulnerabilidade Quando ele chega no centro da sala E eu consigo Destruí-lo muito rápido Subir escadas nesse jogo é muito mais rápido Do que você fazer com side hops Que é esse pulo de lado Ele sobe a escada bem rapidamente Bom, agora eu vou pegar a boss aqui No entanto eu tenho que vencer todos aqueles fantasmas Para ir para a sala do boss Então vamos continuar a caçar dos fantasmas Não, não precisa até Não sei o que eu estou fazendo Não precisa até pausar Para quem não sabia Se você jogar uma deconante nele Ele reaparece bem mais rápido Nessa run você chega a usar a epona? Não, infelizmente Eu não pego a epona nessa run A epona é totalmente dispensável Muito infelizmente Vamos ver se eu consigo dar um sniper aqui É bem difícil Mas vamos se consigo Ah, não consegui Beleza Tudo bem Ele é bem difícil Você tem alguns poucos frames para melhor Então nessa sala O chão ele desce assim Dá para eu pular por cima do baú E por cima da sala É um troco difícil Mas Dá para fazer Bom, esse puzzle aqui Ele não é aleatório Ele sempre aparece da mesma maneira A não ser que você erre ele Ou não faça a tempo Errar significa não fazer a tempo Mas Como nós somos speedrunners Não tem problema com o tempo Ops Boa Boa A gente está junto nessa Vocês estão me acompanhando aí Quando eu mandar esse tempo para os rankings Vai aparecer lá Desanig E todo o chat da Speedrunners Brasil Esse maravilhoso chat Que está me acompanhando aí Assiduamente Eu vou pegar essa flecha aqui Porque eu esqueci de pegar ela na outra sala Então Aqui outro puzzle Que está me acompanhando aí Aqui eu reseto a sala Porque é mais rápida do que eu simplesmente Refazer tudo E já estamos no boss Bom, já não né É um tempo meio grande esse daqui Fenton Ganon Aqui tem uma Uma stretch que eu posso fazer Que eu mato ele muito rápido Depois do Depois que ele sai do quadro pela terceira vez Mas ele é muito difícil Eu não sei se eu vou conseguir fazer Mas eu vou tentar Eu tive um shilling também Quando eu era pequeno eu tive um tio Que trabalhava com madeira Ele fez um Ele fez um mirror shield pra mim E uma master sword Em madeira Acho que ainda tem Era bem legal Gostava bastante Sempre fui fã do jogo Tá, vamos ver se consigo O stretch aqui É, não vou conseguir Quando ele aparece nesse lado aqui É muito difícil Já foi Não deu Mas tudo bem Ahn, ok Ok Boa Não foi tão ruim Então, quando eu atiro uma flecha nele Ele meio que se defende assim Da flecha Com o bastão dele E nessa hora que ele está se defendendo Ele fica no vulnerável A espadada Então eu Eu atiro a flecha Ele se defende da Oi, desculpa Bati aqui na mesa É Ele se defende da flecha E eu dou a espadada E ele Toma um hit E não é o Goulart É o spin attack Ele Ele consegue rebater A A bola de energia Bem mais fácil, né Foi mal Foi mal O brambo Foi mal mesmo Não tinha intenção De acordar ninguém Que tinha dormido Foi mal Foi mal Rejeitada Pois é Esse truque de guardar o dano do ataque Funciona com o spin attack também? Excelente pergunta Conoic É Não Ele não funciona com o spin attack O spin attack Ele tem um dano menor Sempre O ataque Ele só fica guardado Para aquele ataque De agachado Assim Eles chamam de Crouchstab Aquela Espetada Eu só estava usando o spin attack Para rebater a bola de energia Mas o dano É menor mesmo O louco O louco de Orjanas Aí não dá, né É, coitada dessa área, né Ela é gente boa Ela é rejeitada Quem disse que ela queria alguma coisa? Apenas queria nossa amizade E ela tem nossa amizade Certo 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 A cutscene aí Meio longuinha Dá pra tomar uma água O caminho que você está fazendo nessa run é o mais rápido Ou existe algum caminho alternativo para ser ainda mais rápido Não, na categoria Glitchless Essa é a rota mais rápida que existe Esqueci a música por um segundo Bom, agora a gente vai para o tempo favorito de todos sem exceção Vocês imaginam qual é E a gente vai fazer o mais rápido possível sem Glitchless Esse templo É... Conoic O dano, ele... Eu perco o ataque mais forte Ele passa a ter um ataque mais fraco Ah... Guardado, daí Eu tenho que fazer o Jump Slash de novo Se eu quiser guardar o ataque mais pesado Mais forte É curiosidade sobre o timer do... Debaixo d'água O timer ele é calculado com base na sua vida Na sua atual vida Então no caso eu estou com 5 corações Ele é baseado nisso Cada coração inteiro, se eu não me engano, são... É... É... Deu 40, então é 8 Cada coração inteiro são 8 segundos a mais que eu tenho debaixo d'água Eu aguento Tem um pulo aqui que eu consigo fazer Que eu consigo acessar esse... Esse andar aqui Normalmente eu teria que encher a água até aqui e tal Mas com aquele pulo ali eu consigo alcançar aqui É um pulo preciso E esta é a magia do Glitchless Opa... Não matou essa O máximo de corações são 20 E aqui eu volto lá pro começo E aqui tem um skip interessante Vamos ver se eu consigo fazer ele FUH Foi por pouco Então dá pra você alcançar Essa área ali com um jump slash Com esse ataque da espada E acessar essa área Aqui sem glitch Somente com um pulo Ele meio que deu uma trancada Ali, mas aquilo não é um glitch É simplesmente uma trancada Oh, nice Conseguiu o ciclo Isso é quase roubar Pois é É roubar, né? Só que sem glitch É roubar, né? E agora fight com Dark Link Excelente fight Você faz esse tempo perder a magia? A magia do que? De ficar colocando Iron Boots, cara? Não tem magia nisso Não, eu entendo Tem alguns truques aí Que acabam com a sequência do templo Mas é glitchless E dá pra fazer, então O que eu posso fazer, né? É a rota da categoria É, dá pra matar o Dark Link Daquela maneira ali É a rota da categoria É a rota da categoria Aquele pulo também eu acho bem legal Ele mergulha e logo já entra no buraco ali dentro da água Bom, agora a gente tem que pegar a boss aqui E a gente vai fazer um skip bem legal aqui Obviamente, glitchless Novamente um pulo preciso Na próxima sala Oh caramba Como é difícil mirar nisso aqui É verdade, eu concordo É verdade, eu concordo, Rob Killass Rob Killass Bom, agora vem o truque Atenção Com um pulo bem preciso dá pra acessar essa área Ops Oh caramba Oh caramba Ok Alguns setups aí E agora está na hora Já pegamos a boss aqui Nossa, Elcio Como é difícil mirar Vamos entrar na sala Porque O ciclo aqui é apertado Ok Gado Muito bem Esse é o tempo da água E agora essa É a Morpha Um boss interessante Mas que A gente vai usar uma strut aqui Que é conhecida há muitos e muitos e muitos anos Ela é usada praticamente em todas as categorias Vocês vão ver como é que a gente mata a Morpha É, eu venci todos os jogos de criança com o detonado Sem falar inglês Era praticamente impossível Você descobrir o que tinha que fazer Mas eu ia usar o detonado também Não Bom, não deu certo a stretch, mas tudo bem. Dá pra tentá-la de novo aqui. Ok, agora deu certo. É realmente o Great Bay Temple, que é o templo da água do Majora's Mask. Eu também considero ele um tempo mais difícil. Muito complexo. E esse foi o templo da água, pessoal. Foi um templo legal, cheio de skip. Pô, vocês não podem falar que foi chato. Eu não usava o teu irmão como tradutor. Boa. É, eu também não tinha irmão mais velho. Sua mãe era professor de inglês. Pô, daí é uma mão na roda, hein? Aí facilita. Quantas vezes você zerou o Ocarina of Time? Boa pergunta. Casualmente, assim, eu acho que eu zerei umas... 3, 4 vezes. E a última vez eu zerei 100%. Mas em speedruns eu já devo ter zerado umas... Vamos chutar aí umas 30 vezes. Por aí. Não... Não muito mais do que isso, não. Em speedruns, né? Mas... É, eu diria umas 25 vezes, por aí. Nessa faixa. É, não é muito. Tem speedrunner que já zerou isso aqui umas 100 vezes. E tem alguns, inclusive, que zeraram, sei lá, umas 500. Né? Tem um jogador americano que... Ele faz speedruns do jogo há mais de 10 anos. Então eu imagino que ele tenha, assim, uma quantidade de runs absurda, né? Imagina, 12 anos jogando esse jogo. Eu comecei em 2016 esse jogo. A jogar, assim, speedruns, né? Ele começou em 2006, eu acho. 13 anos. 23 anos. 10 anos. Andava uns 10 km para tirar dúvidas do jogo, meu Deus. Esse daí será guerreiro, hein? É, eu também usei muito detonado. Bom. Agora... A gente vai aproveitar que a gente está aqui nesse lago Hylia, Lake Hylia, e a gente vai ir para Gerudo Valley. Um lugar que o pessoal costuma gostar bastante, né? Não pelo lugar em si, mas pela música que ele oferece, né? Vamos ser sinceros, mas Gerudo Valley tem uma música sensacional. Oh, caramba! É interessante porque nessa categoria a Fire Arrow, que é a flecha de fogo, é totalmente desnecessária. Então a gente nem pega, porque a gente tem... A gente vai pegar a Jeans Fire, que é aquele poder que usa o fogo, assim, aquela bola de fogo em volta do Link. A gente vai pegar aquilo lá e já vai ser suficiente para... Para a gente fazer tudo o que precisa. E aí está. A música é legal, mas a gente não pode parar. Temos muito o que fazer. É, com certeza, uma das melhores músicas da OECT do jogo. Testa. É, com certeza! E aqui tem um truque para matar essas guardas aqui muito rápido E aqui tem um truque para matar essas guardas Essa sessão é meio... um pouquinho chata de assistir, assim, até de jogar também Não é das minhas partes predileto do jogo, sinceramente Casualmente até que é legalzinho, mas sei lá, é meio enjoativo essa parte Não sou muito fã Olha a merda que dá quando nasce macho aí Pois é Pequeno skip aí Cometeu um assassinato aqui Tchau 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 Esse assassinato ao vivo Pois é, cara, eu acho que essa stretch aí de bater na parede é bem antiga Desde que eu me lembro de assistir speedrun, eu já vi essa stretch sendo utilizada Eu acho que ela é bem antiga Só falta mais um guarda pra liberar É, essa parte casualmente, assim, é bem complexa, assim, é cheia de salas e tal Oh, meu Deus Pronto Agora eu vou conseguir a minha autorização Que é a Gerudo Card Gerudo Card Me faz ter acesso a todas as áreas aqui sem as guardas me prenderem, né E aí O que é isso? Então, quando a cutscene começa eu tenho alguns frames de controle do Link ainda Aí eu caio na escada ali e não tomo nenhum dano E aí quando acaba a cutscene eu já tô aqui embaixo E agora o deserto O que é isso? 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 direto para o templo porque agora eu preciso voltar a ser criança e fazer algumas coisas qual o melhor? Ocarina of Time ou Majora? Olha, eu pessoalmente acho os dois fantásticos, eu gosto muito dos dois mas eu acho que eu ainda prefiro um pouquinho mais Ocarina of Time É, Diógenes, eu acho que você está mesmo Tenho medo do Majora Pois é Meio macabro aquele jogo É muito difícil também Eu lembro que eu passei a porco aquele jogo lá quando eu era criança Porque tem que saber inglês Aquele jogo precisa saber inglês É, Diógenes E agora estamos de volta E agora estamos de volta Ocarina of Time Ocarina of Time Ou seja Ah, sim, eu acho que foi na GDK que fizeram o Majora's Mask É, eu acho as runs de Majora's Mask sensacionais, mas eu acho elas muito difíceis, não sei Eu cheguei a aprender um pedaço de Majora's Mask, mas eu não cheguei a completar o aprendizado, não Bem complicado o jogo Antes de ir então para o Spirit Temple, a gente precisa pegar Jeans Fire Que é esse poder aqui que faz aquela bola de fogo, né Ela é muito útil no jogo Especialmente adulto, porque a gente não tem as flechas de fogo, né É, o jogo realmente é meio melancólico mesmo, Brambo E aquele negócio do tempo, né, também deixa a gente meio consternado Pois é, Casval Mas é o suficiente, escudo de bambu e faquinho de pão já é o suficiente para vencer o jogo E salvar Hyrule Ah, o que eu estou fazendo? Tocar direto a música É, 100% do Majora's é bem interessante É... Eu gosto É bem longo, né, mas é interessante Eu gosto também Opa Simplesmente erra essa parte Tem que ser a terceira opção É... A gente tem a faquinha de pão, mas a gente tem também o... Um pau de madeira que é muito poderoso, né É verdade, Georgians É verdade, Georgians Ok, Espírito do Tempo com criança, vamos lá Ah... Não, era só a minha intenção Nem essa Nem essa Nem essa Nem essa Puta Sai da minha frente Ok, agora foi Caramba 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 E aí E aí Ah... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mesmo com o Blitz, você precisa pegar o Mirror Shield. Ok, aqui a gente vai usar o Super Poder do Deco Stick para fazer essa parte. E de novo a Kaepora, Gaibora. Gado. Pois é, Rob, que las... Uma cena angustiante agora. A gente não pode fazer nada se não observar. É, a gente não precisa mais do Deco Stick, né? Como o Link Adulto não pode usar o Deco Stick, a gente tem a Master Sword também, então quem precisa de Deco Stick, né? E como aquela ali é a última fight de criança, a gente não... É a última vez que a gente vai fazer alguma coisa como criança... Fightar, né? Então a gente não precisa mais do Deco Stick. Então a gente não precisa mais do Stick. Eu nunca tinha... Nunca tinha me... Me apercebido disso. Bom, antes de completar o... O Spirit Temple... Eu vou pegar o Nocturne of Shadow. Porque depois eu preciso ir pro Shadow Temple. Aqui é interessante dizer que... Aqui eu poderia escolher pra qual Dungeon League, né? Eu poderia ir pra Shadow ou eu poderia ir pra Spirit. Mas, acontece que é um pouquinho mais rápido ir pra Spirit primeiro. Porque meus... Meus equipes já estão preparados pro... Pro Spirit Temple. Se eu fosse pro Shadow Temple eu teria que mudar meus equipes. Então eu daria um equip a mais. Um... Um... Pause menu a mais, né? E seria um pouquinho mais lento. Mas... Se realmente alguém quiser ir primeiro Shadow dá pra fazer. Sem problema nenhum. Pois é. E aí é uma sequência aterrorizante, né? Casas em chamas. Um verdadeiro pesadelo. Um de minuto. Um desculpa. Um desculpa. Um desculpa. Um desculpa. Na verdade, pra entrar no Shadow Temple, é só eu tocar música, né? Eu vou fazer Spirit primeiro, porque eu tô mais acostumado. Pra não ferrar meus planos aqui. Mas daria pra fazer, né? Não vou fazer porque senão vai complicar minha cabeça. Maria da Penha. Pois é. É, eu gosto do Bongo Bongo. Ele não é muito aterrorizante, isso é verdade. Boa. Spoiler. O Shik não é um cara. Amém. O que é isso? Pois é. O que é isso? 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 Rafael. Bom, aqui temos uma boa notícia nessa sala aqui. Pra quem não gostava desse puzzle, ou dessa sala, dá pra você usar o Long Shot aqui. É um dos itens mais úteis do jogo, pra speedrun. Especialmente em Glitchless. Mas em outras categorias também. Dá pra fazer uns Glitchs insanos com... com FW também. É um item muito útil. Tanto com Glitch, tanto sem Glitch. ... Opa, foi! Beleza! Eu achei que o espelho não tinha virado ainda Quando ele me atacou É, aquela magia azul Ela realmente é um É um pouco mais inútil, é, realmente Tem algumas coisas a fazer com ela, mas em geral Ela não é um Um item assim lá muito interessante Glitchless é totalmente inútil E aí, Devil Boy, bom dia Ainda tá noite lá fora É É o Infinite Sword Glitch, né Que o Lynx usou É, eu achei legal nessa maratona porque a gente Teve a oportunidade de ver O N% normal Que foi zerado aí pelo Lynx Jam Em 26 minutos E estamos vendo agora O Glitchless N%, quer dizer Com Glitches e sem Glitches No mínimo interessante Pra quem perdeu a Run do Lynx Sugiro que veja Ele vence o jogo em 26 minutos Usando Glitches Usando Glitches, claro E agora a Twinrova A Twinrova tem um grande componente de RNG É, muita sorte envolvida Porque Elas tem uma posição É, totalmente aleatória Elas ficam em uma posição na sala Totalmente aleatória E você tem que ir se É, se posicionando De maneira que você consiga acertar A outra bruxa, né Porque uma das bruxas joga uma magia E você tem que refletir a magia na outra Então São 4 hits que eu tenho que dar Refletindo a magia Antes da segunda fase Tem uma segunda fase a fight Quando chegar lá eu comento Vou concentrar aqui Porque eu não posso falar besteira Aqui Aqui eu uso o Luke Shot Pra deixar a outra bruxa no lugar Pra ela não se mexer Pra ficar mais fácil Pra eu atirar nela Ela fica dançando Enquanto eu Enquanto eu atiro a magia Facilita um pouco a fight Aqui por exemplo Tá ruim É, não deu Deu azar Beleza Tudo bem Eu consegui um padrão raro ali Que as vezes ela Acho que eu tinha ido 4 vezes Estranho Bom, tudo bem Segunda fase é a MILF Deu até uma piscadela Deu até uma piscadela pra mim Caramba, devil boy Que que é isso, rapaz? É verdade, é verdade Já passou das 6 Quero ver o pessoal do chat se comportando aí Ou, não era pra cá Olha pro outro lado Beleza, a gente tem mais uma dungeon pra fazer ainda Que é o Shadow Temple Shadow Temple que é bem difícil Tem umas coisas difíceis lá Então Eu vou te fazer agora Eu vou te dar prazer Toto Eu vou te dar prazer Eu vou te dar prazer Eu vou te dar prazer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E nessa parte agora tem um truque bem interessante. Fiquem atentos aí. Vou esquipar o bloco. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa. E ele funciona da seguinte maneira. Tchau, tchau, tchau. E o baú. E o baú. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau. Uff, quase que eu caí Tudo bem Foi legal, foi legal Deu certo Mais ou menos certo Pois é, Robiclass É, esse templo inteiro Ele é bem complicado Eu treinei bastante ele Felizmente está indo bem Se eu for bem para o cantinho aqui O segundo Stalf não aparece Então eu não preciso fightar duas vezes Totalmente sem glitch Totalmente sem glitch Era simplesmente um pulo Por cima do baú E depois um backflip Não tem absolutamente nenhum glitch Posso lhe garantir Aliás, foi a última descoberta Para Glitchless Aquele truque ali Boa Estouro a bomba com a flecha E o navio ainda está Navegando aí E ele me leva lá Para perto da porta Enquanto a cutscene Acontece Vai ser PB Vai, com certeza vai Mas a hora está boa Assim, eu fiz alguns erros Meio estranhos Mas no geral a hora está boa Eu achei que ia ser pior Para ser sincero Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Qual o World Record desse jogo? Nessa categoria é 3 horas 40 minutos e 49 segundos Eu tomei tanto café na hora do almoço de ontem Depois do almoço, quero dizer A gente tá sentindo som até agora Ops, quase que eu caí Nada que eu fiz ali foi glitch Eu sei que aquele truque parece impressionante Mas na verdade Ele não tem nenhum glitch Ele é simplesmente um pulo por cima do baú Aí você consegue altura e tal Vamos concentrar pra esse boss Ele é bem complicadinho Nice, beleza O pessoal costuma colocar metrônomo nessa parte Porque tem um ritmo ali que você precisa atacar Bem certinho com a espada E se você errar o ritmo Ele retoma ali e a fight continua Mas se o ritmo for perfeito Você consegue a fight bem rápida Não, ele é complicado sim Deu certo agora Mas eu erro com frequência dele Vou pegar o coração aqui E é isso pessoal Esse foi a última dungeon E agora falta vencer o jogo E pra Pro Ganon's Castle Operou de catarata Não, é fora de brincadeira Aquele boss ali é bem complicado mesmo Com glitches ele é facílimo Porque se faz o Infinite Sword Glitch Que o Lynx fez na run dele de N% Mas aí você faz com a espada E aí você só encosta nele assim com a espada Com o glitch que a espada fica irritando ele Então com glitches é muito simples Mas sem glitches tem que ser na raça mesmo Olha, o Shadow Temple foi excelente Tinha muito lugar que podia dar problema ali Então fico feliz que Que a run esteja indo bem E agora Fiquem bem acomodados aí Porque Agora vem a maior cutscene do jogo Do jogo inteiro Que é a cutscene pra Light Arrow Quanto tempo você acha que rola aqui pro final? Uns 20 minutos 25 por aí Valeu, Eldorinha Muito obrigado por assistir E um excelente sono pra você É, deve dar uns 25 minutos por aí Eu acho Eu não conheço bem os timings dessa categoria Mas eu acho que é uns 25 minutos Eu acho que é um 3 e 48 Sub 3 e 50 ainda é possível nessa run Tenho quase certeza Top 5 Acho difícil Top 5 Top 5 acho que é um 3 e 44 Por aí É, 3 e 44 não dá Infelizmente Não sou tão bom assim Mas essa run foi muito boa Eu esperava uma run muito pior Na verdade Porque eu não tive muito tempo Pra praticar essa categoria E os As coisas principais saíram todas Tô bem feliz com ela Mas calma né Ainda tem Tem o Genoscast inteiro Mas vou dar o meu melhor Consegui um bom tempo E aí Se revela O Sheik na verdade É uma mulher Bigoron Sword É, Bigoron Sword é bem legal É uma cilada Bino É Infelizmente a gente não pega nessa categoria As únicas categorias que pegam Bigoron Sword São as categorias de 100% Tanto 100% normal Quanto 100% glitchless Porque existe 100% glitchless também Que é uma run muito longa E eu não teria paciência de fazer Eu acho O recorde mundial De 100% glitchless É 6 horas Por aí É em torno de 6 horas E o recorde mundial De 100% Normal Com glitches né É É um Um pouco menos de 4 horas 3 horas e 53 Então os glitches em 100% Então os glitches em 100% Economizo aí Umas 2 horas 6,01 Tá aí Valeu mestre Wonka Rapaz Não sei o que eu vou fazer não Tô completamente sem sono E eu tenho almoço em família ainda Logo mais Já amanheceu Já amanheceu Não tinha percebido Finalmente acabou a cutscene E agora Vamos nos encaminhar Para a última parte do jogo Pois é Gado Para a última parte do jogo Ok, aqui começam alguns minigames que tem... Em inglês eles dão o nome de Trials. A gente começa pelo minigame da Floresta. Ou, Trials da Floresta. Como a gente não tem flechas de fogo, então vai na Jeansfire mesmo. Oh, meu Deus do céu. É. Enfim, o lobo me atrapalhou aqui. Eu não era pra matar esse lobo. Mas tudo bem. Eu não tenho nada. Estou aqui que eu já tinha feito o lugar. Eu estou aqui. Eu não tenho nada. Vai me usar o cão. Não, eu não tenho nada. Eu não tenho nada ainda. Você não tem nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada de novo. Não tenho nada. Eu não tenho nada de novo. Eu não tenho nada de novo. O próximo Trial é o Trial da Água. 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 O 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 Trial é o Trial é o Trial da Água. O Trial é o Trial é o Trial da Água. O Trial é o Trial é o Trial é o Trial da Água. O Trial é 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 o Trial. O que é isso? Vamos lá Sem enrolação Um minuto, não, acho que foi o mais Acho que foi uns dois minutos Mas tudo bem, tá de boa Vamos que vamos, vamos que vamos Sem lamentar Ops, é difícil fazer esse ciclo aqui É, bom se fosse Seria mais rápido Beleza, só tem mais um trial agora É, bom se fosse É, bom se fosse O último equipe do jogo É, bom se fosse Agora sim nós temos acesso aqui a parte central E vamos começar a subir a torre É, bom se fosse Beleza Beleza Agora essa próxima aqui eu tenho que tomar muito cuidado Por pouco eu não morrer É, bom se fosse É, bom se fosse É, bom se fosse É, bom se fosse Boa referência Boa referência E atacar Bom dia Presta atenção, bom dia Presta atenção, presta atenção É, bom dia É, bom dia Isso mesmo, a gente rebate com um pote Isso mesmo, a gente rebate com um pote O que você tem um pote Certo, tá bom dia E aí, bom dia Mostração, presta atenção, é bom dia É, com a garrafa Cesar Bom, agora eu tenho que descer a torre Porque a torre vai colapsar Ela vai implodir Então eu preciso sair correndo E... Só tem uma coisa no caminho Que é a fight com os Stalfos Que é a RNG Mas segundo os meus cálculos Ainda dá um top 10 Acho que dá Vamos ver Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prepara o timer, não sei quem está no timer aí, mas é bom preparar o timer. E 3, 2, 1, time. 3, 55, 21. Será que foi o top 10? Deixa eu ver. GG, muito obrigado pessoal pelos GG's. Não estou conseguindo entrar aqui nas leaderboards. Não lembro se isso é um top 10 ou não. Eu não tinha PB, essa foi a minha primeira run. Inteira. Eu peguei o décimo lugar, legal. Estou no top 10 então. Primeira run. Legal. E vocês presenciaram, vocês estiveram aqui. Vocês participaram. Esse BB também é de vocês. Bom pessoal, eu realmente espero que vocês tenham gostado bastante. E... Eu gostei bastante, foi muito divertido. Uma companhia aí muito boa do Chart. Realmente... Foi um momento especial. E agradeço a presença de todos. A participação aí. E... É isso. O gado realmente foi nosso herói do tempo. O gado realmente foi nosso herói do tempo. Vocês, pelo amor de Deus, não saiam daí. A maratona continua. Temos excelentes runs hoje. E não percam, não percam. Muito obrigado pessoal. Que bom que vocês gostaram. É... Seria agora ele o rei do gado. Pois é, eu ia estar pedindo. Excelente ponto. E... Espero que... Bom, essa categoria, ela é um pouco assim, monótona. Se não... Se não fizer nada, né. Se não falar nada. Se não comentar. Então espero que tenha sido... Mesmo nas cutscenes, tenha sido divertido aí. Valeu pessoal. E até uma próxima. Valeu gente. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.